Murila Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito Mano, já é a terceira vez que nós terminamos só hoje Pra você ver como que o baguim tá louco, hein Terminamos pro celular, isso já é a segunda vez Tá pensando que é brincadeira, tô falando só desse mês É melhor nós nem tentar, e será que foi eu que errei? Sempre coloca a culpa em mim, agora tu pode falar Que de namorado eu sou apenas, mas ei E quando você me ver, você vai chorar E quando você chorar, você vai ligar Tu vai pedir meu favor só pra ver se eu vou voltar Mas vai ser tarde demais Senta e chora, senta e chora, senta e chora, senta e chora Cê terminou sabendo que tem mais a minha bota Senta e chora, senta e chora, senta e chora, senta e chora Tô senta e chora, senta e chora, senta e chora Tô senta e chora, cê terminou sabendo que tem mais a minha bota Senta e chora, senta e chora Tô terminando sabendo que tem várias lá Papi Maria, tinha que ser o seu tempo Terminamos com o celular, isso é a segunda vez Tá pensando que é brincadeira, tô falando só desse mês É melhor pra nem tentar, será que foi eu que errei? Sempre coloca a culpa em mim, agora cê pode falar Que de namorado eu sou apenas ex Que quando você beber, você vai chorar Que quando você chorar, você vai ligar Tu vai pedir por favor, só pra ver se eu vou voltar Mas vai ser tarde demais Senta e chora, senta e chora, senta e chora, senta e chora Tô terminando sabendo que tem várias lá Sempre chora, senta e chora, senta e chora Tô terminando sabendo que tem várias lá Senta e chora, senta e chora Tô terminando sabendo que tem várias lá Senta e chora, senta e chora Tô senta e chora, tô senta e chora Murila Azevedo Ter hoje em São Paulo não tem jeito Ave Maria, tinha que ser o cheiro e a E foguete não tem hatch Tô terminando sabendo, tem várias lá Tô terminando sabendo que tem várias lá Tô terminando sabendo que tem várias lá